Com o fim do fenômeno Laninha e a volta do El Ninho, muitas mudanças climáticas estão por vir e os produtores rurais precisam estar preparados para os desafios que podem surgir. O que nós temos visto? Estamos saindo de um ano sobre a influência do Laninha e estamos entrando num ano onde o fenômeno El Ninho é quem vai influenciar as condições climáticas do nosso país. E isso pode trazer efeitos para algumas regiões. Segundo o gerente, o fenômeno deve aumentar as secas no Nordeste e intensificar as chuvas no Sul. Para essa região aqui, central do nosso país, nós podemos ter chuvas dentro da média, agora pode ter alguns períodos um pouco mais prolongados sem chuva. Para o Sul do nosso país, nós esperamos chuva acima da média, mais chuvas, e em detrimento ao norte, o extremo mais norte do nosso país, Maranhão, Piauí, Bahia, que as chuvas podem ser menos frequentes, então nós podemos ter mais períodos sem chuva. Nesse sentido, o lançamento de um novo fungicida da marca durante a Agrobrasília 2023 chama a atenção. De acordo com o gestor, a tecnologia Belian traz uma molécula que permite maior controle e seletividade na prevenção das principais doenças fúngicas da soja. Se nós tivermos um período mais seco, uma planta por vezes menos hidratada, essa planta fica mais sensível aos impactos da fitotoxicidade ou da queimada das folhas que alguns outros fungicidas podem ocasionar. No caso do Blavit, não. Nós controlamos as doenças da soja com maestria e somos extremamente seletivos para a soja, ou seja, nós não queimamos a folha que é o órgão da planta que a gente quer manter intacto para que ela possa fotossintetizar e encher os grãos e com isso o produtor colher mais.